Eu tô no baile de lança na mão Ter as amiga me deu condição Pitbull bolado com medo de piriguete Os profissionais na arte do sexo Fica de lado, toma Pica de quatro, toma Bote, bote, catucar Lombra, dão na onda Fica de lado, toma Pica de quatro, toma Bote, bote, catucar Lombra, dão na onda Fica de lado, toma Pica de quatro, toma Bote, bote, catucar Lombra, dão na onda Fica de lado, toma Pica de quatro, toma, toma Ela vai jogar, ela vai jogar, ela vai jogar Vai jogar, ela vai jogar, puxinha de BH Jaca, 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 jaca Nem para ajudar, não tem não Puxinha de BH H bata, jaca, 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 jaca Nem para ajudar, não tem não Puxinha de BH E se eu tivesse em Paris na reforada do Neymar, deixar de ouvir essa aqui, pô Do brabo, do brabo, pô E as amigas me deu condição Beat bubolado, comedor de piriguete Os profissionais na arte do sexo Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te, vou te catucar Dão bradão na onda Fica de lado Toma, pica de quatro Toma, pote, vou te catucar Dão bradão na onda Fica de lado Toma, pica de quatro Toma, pote, vou te catucar Dão bradão na onda Fica de lado Toma, pica de quatro Toma, toma, toma Ela vai jogar, ela vai jogar Ela vai jogar, ela vai jogar Vai jogar, ela vai jogar Toma, joga, joga, joga Aê, joga, 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 jog Voada do Neymar, deixar de ouvir essa aqui, pô Rejeitei a Gigi Do brabo, do brabo, pô